Oi pessoal, bom dia, meu nome é Adair, estou aqui para fazer uma breve demonstração para vocês de como ativar a conta de vocês no YouTube pela Smart TV eu estou aqui com o modelo LG LM6200 de 47 vocês chegam no aplicativo do YouTube, apertam a tecla OK aqui do controle espero entrar no aplicativo entrando no aplicativo, aqui do lado esquerdo, vocês usando a tecla de navegação do controle vocês veem aqui em meu YouTube aí vai aparecer essa tela aqui, fazer login aí aqui fazer login em sua conta do YouTube acesse youtube.com barra activate daí aqui você vem no navegador e digita e o .com 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 99HAUX6C Continuar, você clicando em continuar Aqui você coloca Permitir acesso E automaticamente a televisão reconhece com êxito E pronto pessoal A conta de vocês fica assim Aliás, a conta que você tem no site do Youtube Já fica padronizada na sua Smart TV Espero ter ajudado Um abraço para vocês Ah pessoal Obrigado pela atenção Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir